Olá pessoal, tudo bem? Olha só, tô trazendo aqui um aviso importante e uma boa novidade pra vocês. Eu resolvi fazer uma separação aí pros conteúdos para uma melhor experiência aí pra vocês que acompanham aqui o nosso canal. Como assim, professor Adriano? Eu separei tudo que fosse agora de ensino superior, eu vou tratar em um novo canal, tá? Que eu vou chamar Bota e Fé na Matemática, Ensino Superior. Mas não se preocupe que o link vai estar aí na descrição do vídeo, tá bom? E pra quem tá aí interessado em conteúdo pra concurso público, né, matemática, raciocínio pra concurso, a gente vai permanecer aqui nesse canal, tá bom? E aí a gente vai trazer, vamos fazer uma reorganização, os conteúdos já estão sendo separados por bancas, mas agora a gente vai separar também por conteúdos, né, pra facilitar aí na hora dos seus estudos, tá? E você pode estar se perguntando, professor, mas e os vídeos de ensino superior que estão nesse canal aqui? O senhor vai deletar e vai colocar todos lá de uma vez? Essa mudança, ela vai ser gradual, né? São muitos vídeos, então ela vai sendo feita de forma gradual. Mas não se preocupe, porque você não vai ficar perdido. Olha só que coisa legal. Algumas pessoas, inclusive, já conhecem, né, o nosso site que eu tô criando aqui, mas já tá disponível, né, com algumas coisas aqui do Ensino Superior, né? Então se você clicar aqui, ó, você vai achar já aqui, ó, algumas disciplinas, por exemplo, cálculo 1 aqui, você vai ter, ó, vídeo e notas de aula disponíveis aqui pra você, né, assistir. Então, você não vai ficar perdido, porque você vai procurar aqui pelo assunto que você quer aula e você vai poder, né, assistir aí a aula e também pegar as notas de aula, tá certo? E também, né, aproveitando já, divulgando aí pra você, que é da parte de concursos, né, você já deve ter percebido aqui, ó, que tem aqui também uma aba, ó, RLM para concursos. Isso mesmo. Essa parte ainda está em construção e logo mais vai estar disponível pra você. Tudo separado por conteúdo, por banca, pra facilitar os seus estudos e a sua aprovação. Também teremos uma área de matemática básica, pra aqueles que estão aí há muito tempo sem estudar e acham que, né, precisa dar um gás aí maior na parte de matemática básica. Tudo isso também traremos aqui no nosso site. Então, são ferramentas, né, que estamos trabalhando, construindo junto com vocês, né, pra oferecer ensino de qualidade pra vocês, pra que vocês possam, né, atingir seus objetivos, tá bom? E tudo isso de forma gratuita, né, é uma missão que eu tenho que é justamente poder colaborar com vocês. Então, o que é que vocês acharam aí dessa novidade? É muito importante, né, sua opinião, você comentar nos vídeos, você deixar seu like no vídeo, porque isso só vai fazer o projeto crescer. E esse projeto crescendo, você que será o maior ganhador, tá bom? Então, um forte abraço, fiquem com Deus e até a próxima. Tchau, tchau.